gravando aqui do teto assim mesmo porque eu sei que vai ser rápido então de muita coisa pois é então galera esse vídeo aqui vou fazer que o seguinte eu vou falar aqui do das modinhas que passam pelo mundo inteiro que tá frio tão pouco frio aqui não tá tá um pouco quente eu só pedi frio por causa do frio que tá acontecendo aqui bom o que tá acontecendo está parecendo tanta modinha então não sei mais o que fazer tá ligado não sei mais o que fazer e o o que tá acontecendo o mundo que tem tanta modinha tanta modinha mas que eu não sei mais o que esperar mais tipo de pelar de pareceu muito de coisa assim de 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 coisas tipo ai é brinquedo jogos desafios um tanto de coisa meme sei lá cara é que já eu tô tudo saturado mas já tá tudo saturado você não vê aquele lado dela modinha lá do duas meia modinha cara é te lembrar que apareceu pra mim 2014 na escola eu tava estourando aquelas cartinha lá do do como é que é o nome é do do e do guio lá cara tá muito estourado aí cara era muito lá um bando lá do coisa liga né 2014 para 2015 eu acho assim cara depois eu surgiu a modinha do do pokémon gol surgiu essa modinha aí também que o joguinho lá se pegava pokémon eu mesmo já joguei pokémon gol assim tem um fechou o jogo ainda porque tem gente jogando ainda eu não testei ainda tipo não eu não testei ver se dá certo sim cara mas eu certeza tá com certeza dá um monte de dúvida gravou lá em 2016 então de coisas de de coisa de coisas de um de espina não de pino de pokémon gol né coisa assim né e também teve o o pokémon um pouco não isso que espina né o famoso spinners né de pessoas assim famosos spinners né rende spinners feed de spinners é um um monte de coisas né de que brinquedinhos dizia para você desestressar mas na verdade não desestrava ninguém desestressava ninguém na verdade já estava ninguém lá em 2017 né cara é sete no que que não tava em 2018 que tinha 28 portou nessa negócio da cartinha né né e negócio cartinha que você jogava assim umas e virava não gosta câmera aqui tá 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 essa câmera aqui vai cair que é mesmo não goela as cartinhas é né não só do guión mas nessa câmera aqui vai cair qualquer momento no goelo mas outros também as cartinhas a gente pegava e também surgiu outra coisa uma coisa tipo de vocês mesmo viam aí né cara de 2019 2019 não lembro muito bem que tinha de moda acho que era a não sim tinha tinha modinha do free fire né tinha modinha free fire todo mundo pegava e fire fire ou forte night em 2019 de 2019 tinha essa modinha só do um forte night um do free fire só essas duas aí pelo que eu me lembro pelo que eu me lembro só tinha essas duas de modinha aí 2020 chegou a pandemia né cara eu não sei muito bem qual era modinha que tá bom tinha modinha assim tinha modinha do do among us né que eu fiz o livro no canal ali no principal ali vou deixar o link na descrição para você ver e o fall guys cara tinha o fall guys também que é que que deu o maior estourou assim bombou bombou o fortnite não fortnite não o fall guys bombou gás o gás ninguém mas estourou né que ninguém mais lembra isso aí é bom galera e é isso se você gostou desse vídeo não esquece seu like inscreve aí mandar para um seu grupo de amigos aí e até mais falou